Doutora Silvia Almeida, lá da Armonize Clínica Especializada, hoje deu certo, porque ó, fazia dias que a gente tava ensaiando pra ela vir. Aí ó, até o Aleluia tocaram e hoje deu certo, né doutora Silvia? Bom dia! Bom dia, Kézia, bom dia pessoal aí de casa. Nossa, o Aleluia foi forte. Não, e você já chegou aqui ligada nos exemplos, né doutora Silvia? Gente, tô aqui falando pra Kézia, que é 7h20 da manhã, eu tô suada, gente, tô correndo pra conseguir estar aqui. Eu falo, pras pessoas que me conhecem, sabem que de manhã cedo é complicadinho pra mim, mas estamos aqui chegando, vindo, né, quase chegando aqui. Correu um previstozinho que precisei voltar em casa, mas hoje deu certo, tô aqui. Gente, é uma figura doutora Silvia, o tempo todo dando risada, ainda mais quando tá junto, o tempo todo dando risada. Pessoal, olha, hoje a gente vai dar uma pincelada sobre o assunto, os passos pra ter sucesso no consultório, inclusive eu e a doutora Silvia Almeida, nós fizemos uma live, falamos sobre esse assunto e a gente vai dar uma pincelada e falar também o que que a Armonize Clínica Especializada oferece, né, pra população vilienense, porque a doutora, ela é cirurgia dentista e também especialista em harmonização facial e ela tem uma equipe, né, lá no consultório, tem uma equipe na Armonize que oferece, né, gente, esse serviço pra população vilienense. A Armonize Clínica Especializada, ela veio e projetada com muito carinho, né, doutora? Porque o local, o endereço foi pensado com muito carinho, o modelo da clínica, a decoração foi pensado com muito carinho por você, né, e tudo foi pensado justamente pra atender o seu público, o seu público-alvo, né, doutora Silvia? Isso, quando nós começamos a conversar sobre como seria, na verdade o local onde seria já tinha estabelecido já antes de eu estudar mesmo. E aí a gente analisou com certeza como nós conversamos na live, não adianta a gente montar em um local, num bairro onde o nível é um pouquinho mais elevado, montar uma clínica mais simples. Eu tentei no começo, inclusive, por falta de orientação, por falta de maturidade, outra mesmo, de sentar um pouquinho e dar uma analisada, né, gente? Quando a gente é novo a gente erra um pouquinho. Mas, e aí depois a gente adequou, é claro, até mesmo os procedimentos, a qualidade dos equipamentos e de todos os procedimentos que nós oferecemos lá na clínica, agora são todos bem alinhadinhos, assim, com todo o estudo ali em volta e também sobre a estrutura da clínica também. A questão da equipe de funcionários, né, vamos falar assim, que você também preza muito por isso, né, montar uma equipe para trabalhar junto com você não é tarefa fácil, não só para você como para outros empresários. E como que foi isso para você desde o início? Porque até então você trabalhava numa clínica, depois você teve que montar a sua clínica e junto com isso você teve que montar a sua equipe, tá, doutora? Isso. A equipe fala por você, né, então eles são você ali, né, mesmo que você não esteja, eles têm que falar por você, tem que ser alguém que vocês vão olhar minha equipe, não só os dentistas, mas também as pessoas que estão ali, as meninas que trabalham, e conseguir me ver neles, porque é isso, na verdade até falo que quando eu vou fazer entrevista de emprego ali para contratar as pessoas, eu tenho perguntinhas que vão me levando a entender como é a personalidade da pessoa, quais são os propósitos dela, muitas vezes eu não olho nem a experiência, o que conta para mim mesmo é a energia dela, é ver se ela combina com o nosso jeito ali, porque realmente uma equipe que não está entrosada, que não fala a mesma língua, não consegue caminhar junto, então... E sobre a técnica a gente treina, né, então a gente ensina, a gente treina, o importante é realmente ser do nosso jeitinho. Agora vamos para a questão de divulgação, publicidade e propaganda, da voz, né, para a empresa, colocar assim um rosto, eu digo, porque eu percebo que você, doutora Silvia, você é muito, é presente na publicação e na divulgação da sua empresa, então sempre que você, você sempre está falando, você sempre está produzindo conteúdo na internet, para a TV também, você sempre está com umas ideias novas, como que é isso para você, essa correria do dia a dia? Porque assim, não é outra pessoa que faz, é você, você é a dona da clínica, você é que dá a cara tapa, é você que está ali para falar da sua clínica, né? Isso, na verdade, a harmonize é um sonho e eu faço questão mesmo de estar na frente e dando a cara, igual você mesmo disse, porque, na verdade, a gente entende que pessoas, elas se conectam com pessoas, como nós comentamos na live. Então, elas querem ter alguém para se conectar, para seguir, ver o dia a dia, eu recebo muitas pessoas conversando, aí já falam, ah, eu vou lá na sua igreja, ou, ah, como é que é, onde você faz cabelo? Inclusive, gente, eu acho que eu não preciso falar nada, né? Estava uma ruiva aqui, agora está uma morena. Onde faz cabelo? Onde faz isso? Onde faz... Se identificam com a minha forma de pensar também, e é bem legal, na verdade, as pessoas se conectam com pessoas, então é muito importante, eu acredito, isso é uma dica aí para quem está começando, eu acredito que isso é muito importante, a questão do marketing e você colocar a sua cara ali, mostrar a você como você é, porque você vai atrair pessoas parecidas com você. Viu só, gente? Muito interessante, né? Dando continuidade aqui no meu bate-papo com a doutora Silvia Almeida, que é cirurgia dentista e especialista em harmonização facial. Doutora, essa é a especialidade em harmonização. Eu vejo que hoje você gosta mais de atuar, não é que você gosta de atuar mais nessa área, mas eu digo que é onde você está mais envolvida, que é na harmonização, né? E, de certa forma, tem um gosto aí, tem uma paixão, tem um tchan, né? Nessa questão da harmonização facial. E como é que foi isso para você? Você era formada em cirurgia dentista, de repente, opa, vou fazer uma especialização e vai ser nessa área. Então, nós estamos meio que repetindo o que a gente falou na live, então eu vou usar as mesmas palavras. Eu falei que, na verdade, a odontologia é o amor da minha vida e eu me apaixonei pela harmonização facial. Então, gente, na verdade, ainda está nessa paixão e eu acredito que vai continuar meio assim mesmo. Estou mais envolvida mesmo. Inclusive, esses dias nós... Aconteceu um curso VIP também, voltado para preenchimento labial. Se tem algum dentista nos assistindo e tiver interesse, é só me procurar que eu vou te explicar melhor. Então, eu era formada, já tinha feito algumas especializações na área de... Já tinha feito a ortodontia, alguns outros cursos. E aí eu fui fazer o curso porque tinha umas indicações... Não somente estética, tinha indicações funcionais. Tem, inclusive. E aí eu fui por conta disso. E aí me apaixonei. Eu fiz em mim, apliquei Botox em mim, fiz uns procedimentos e eu... Nossa, eu vi como melhorou a minha autoestima, como eu fiquei mais assim... Mas eu sou feliz do jeito que qualquer coisa, com meu cabelo preto, cabelo ruim, cabelo loiro, cabelo liso, cabelo cacheado. Mas assim, eu vi como melhorou mesmo a autoestima. E a autoestima elevada melhora. Até mesmo esse posicionamento aqui, de estar aqui conversando com vocês, de se relacionar melhor com as pessoas. A gente fica mais autoconfiante. Então, a harmonização facial tem um poder que, às vezes, eu não consigo nem aqui, de repente, explicar direitinho com palavras. Mas quem já fez, sabe como é que é. E aí você se viu na oportunidade e também nessa possibilidade de promover isso para as pessoas, né? De poder passar isso para as pessoas através da harmonização facial. E é um mercado que vem crescendo bastante, né, doutora Silvia? Sim, vem crescendo bastante. E com isso, cresce também o número de pessoas que fazem sem o conhecimento necessário, sem a técnica adequada. Então, é bom sempre pesquisar certinho, ver alguma pessoa que fez, ou antes e depois, para dar uma conferidinha, né? Não vai ir fazendo com qualquer pessoa. Tem que ter o preparo, né? Especialista nisso. Agora, depois que você montou a sua clínica, hoje você tem algumas parcerias que são importantes, que é um outro profissional, que é o doutor Humberto, né? Hoje você tem a Odonto X, que também já está dentro ali da sua clínica. Ou seja, hoje você tem outros profissionais que vêm para agregar e fazer com que a sua clínica seja completa. Isso, isso mesmo. Harmonize tem esse nome de harmonize, de repente as pessoas levem mais para o lado de harmonização, mas harmonize é uma questão de harmonizar todo, num todo, né? Não só na odontologia e na harmonização também, mas no diagnóstico por imagem. Nós temos também a doutora Juliana, que é especialista em pacientes especiais e odontopediatria. Odontopediatria. Eu atendo crianças, mas ela é especialista nisso, então não tem como uma criancinha chegar lá e não ser atendida. E realmente essas parcerias, gente, sempre se associa e chega perto de pessoas com valores, propósitos, tudo bem parecido. Inclusive a gente comentou sobre os parceiros, inclusive aqui a TV, que tem uma forma de trabalhar. Gente, eles são maravilhosos. Mas eu tenho que falar isso aqui de novo, porque eu vou deixar mais claro aqui. São pessoas, e eu agradeço a Deus, porque normalmente sempre se aproximam de mim pessoas com o mesmo propósito, pessoas que estão ali, não somente... Lógico que a gente precisa ganhar, sim, mas ninguém trabalha por amor, né? Só por amor. A gente ama, realmente. Mas nós temos muitos compromissos, que é através do reconhecimento financeiro também. Mas não somente isso, é uma questão de transformar vidas, pra mim, vai além disso. E eu fico muito feliz, eu recebo um feedback de um paciente, e eu vejo que as pessoas que trabalham comigo são por aí também o jeito de trabalhar. Muito bom mesmo. A Harmonize hoje, ela fica ali na Avenida Presidente Inácio, doutora. E tem mais alguma coisa que você queira acrescentar da Harmonize? Não, eu queria somente frisar que a Harmonize é uma clínica completa, não somente na área de harmonização facial, mas também da odontologia. Nós temos o doutor Humberto, especialista em implante, prótese fixa e também lentes de... Eu falo lentes, ele falou pra mim, não é lentes, é facetas. Facetas? Facetas de resina. Então, eu tô corrigindo aqui. Então, especialista em pediatria, pacientes especiais, odonto-x, que é o diagnóstico por imagem. Na área de odontologia, a gente completa, então, você vai e faz tudo lá. Eu falei sobre a rapidez que a gente tem pro diagnóstico. O raio-x tá ali junto, então, nós pedimos o raio-x pra fazer cirurgia de inciso, por exemplo. E é muito rápido que nós conseguimos já ver a proximidade com o nervo e ver como que nós vamos fazer, se precisa de uma tomografia ou não. Então, é tudo muito rápido e tudo no mesmo lugar, porque facilita muito pro paciente e acelera pra gente como dentista também. Facilita bastante. Tem que seguir, né? Segue lá, a Harmonize nas redes sociais. Tem o Instagram da doutora Silvia e da Harmonize. Isso, o meu é a doutora Silvia Almeida e da Harmonize, Harmonize Clínica Especializada. Isso aí, gente. É só seguir, tá? Deixa eu ver se tem como colocar aqui, meu diretor. Eu acho que tem, né? A gente já aproveita aqui. Deixa eu só ver aqui. Ó, doutora Silvia é Silvia. Peraí, que eu já vou colocar aqui. Peraí, meu diretor, que vai dar certo. Olha aqui, ó. É essa daí, tá? Ó, esse é o Instagram da doutora Silvia Almeida, tá bom? Ela sempre coloca... E ali tem um caso clínico do plasma rico em plaquetas. Qual que é o segundo? Aham, o segundo. Esse aqui? Isso. E você postou agora recentemente. Tem três dias, né, doutora? Isso, eu postei recente. Gente, esse caso clínico... Ah, já que a gente tá mostrando, vou explicar um pouquinho sobre esse caso clínico. Nós não fizemos preenchimento. Nós não fizemos, não aplicamos botox. Nós não fizemos nada disso nesse caso clínico aí. Dá pra ver na primeira imagem uma pele craquelada. É, do sol e também da falta de um suplemento, assim, correto, né? Sem colágeno. E aí nós... Desse resultado aí foi depois de duas sessões. Nesse dia a gente fez uma outra aplicação. Mas a diferença de uma foto pra outra é de dois meses. E nós já conseguimos uma melhora muito grande ali no tecido. O craquelado sumiu. O bigode chinês melhorou. Tudo melhorou ali e nós nem preenchemos com ácido alugônico. Então, assim, é legal que eu frisei até na legenda. Um pouco mais lá pra baixo, acho que eu coloquei. Confia no planejamento e vai, entendeu? Porque o custo, se a gente for comparar o custo-benefício de seguir o planejamento certinho, é muito menor. Então, foi muito legal. A gente ficou muito feliz e encantado com esse caso clínico. O que é o paciente, então... Meu Deus, olha que diferença, né? Diferença enorme. Porque, na verdade, o sol judia da pele, né, doutora? Judia. Não tem jeito, gente. O sol judia da pele. Deu uma diferença enorme. E tem outros também, outras fotos aqui, né? De vários procedimentos que a doutora faz. Então, você que está aqui em casa... Isso aqui também é uma novidade, né, doutora? Isso que é. Esse aparelho aqui... Ai, gente, deixa eu ver. Esse aparelho aqui é uma novidade. Novidade. Isso é maravilhoso, é uma novidade muito top mesmo ali da clínica. Que legal. A gente pode ver, ó, isso é uma simulação da alimentação do aparelho, de uma pessoa com o aparelho fixo e do aparelho Invisalign. O Invisalign, você pode ver na primeira, ó, quando começa... De novo. Ela tira as plaquinhas, ela está ali do lado e aí morde sem aparelho nenhum. E com o fixo não consegue. É desse jeito, porque eu usei aparelho durante quatro anos. Olha... É suja, complica tudo. Gente, como que a gente sofre, né? Quem usa aparelho não é fácil, não. E olha que diferença. Mas vem cá, mas esse aparelho ali, aqui está sem aparelho? É porque pode tirar para comer. Ah, eu entendo. Então, a pessoa tira e come. E come tranquilo. E depois coloca o aparelho de novo. Depois coloca de novo. Mas o aparelho, ele é transparente, doutora? Transparente, aham. Ai, que chique. Já facilita para você chegar nos lugares. Mas se for um evento muito importante, você pode remover também para ir para esse evento. Só que a gente indica o uso dele de 20 a 22 horas por dia. Então, você tem duas horas ali para você comer. Vamos supor, você tem um evento, precisa falar. Você está aqui no programa, precisa conversar. Mas para essas funções. Para essas funções, né? Que legal, gente. Tem como tirar. Invisalign, gente. Invisalign, que chique, né? Modernidade, olha aí. Na Harmonize Clínica Especializada. Gente, muito bacana mesmo, tá? Então, ó, é só você entrar aí no Instagram da doutora Silvia que você vai acompanhar os procedimentos. Agora vamos para o Instagram da Harmonize. Esse aqui, tá? Esse aqui é a Clínica Harmonize Odontologia Estética. Então, esse é o da Harmonize, tá bom? Inclusive, já tem até aqui o Merchan que a gente gravou aqui na TV, tá bom? É isso aí. Doutora Silvia, muito obrigada, tá? Mais uma vez. E deu certo hoje, graças a Deus. Quase que não deu. Quase que não deu. Obrigada, Kezi. Obrigada pela oportunidade aqui de sempre. Obrigada, pessoal de casa, pelo carinho que eu recebo também aqui nas minhas redes sociais. O pessoal te dá foto, me manda, fala que viu, que gostou. Muito obrigada, gente. Muito bom mesmo, tá? E até a próxima. Aí a gente combinou assim, doutora Silvia. Quando não der para vir, eu vou. Pode ser? Então, quando ela não vier, você vai conferir o recado dela do mesmo jeito. Eu vou até a clínica dela. Para a gente conversar, tá bom? Obrigada mais uma vez. Manda um abraço para a equipe. Beleza. E a sua bolsa está ali, não esquece não. Nossa, gente. Gente, é mesmo, o dia que eu vim aqui ser jurada, jurada da convidada, né? Do partilhar. Ficou aqui até hoje. Nossa, minha vida. De casa já, né? Tá ali, depois tu pega. Pessoal, eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Sai daí, não, que eu volto já. Eu quero partilhar, eu quero partilhar coisas boas com você. Pessoal, eu quero partilhar. Pessoal. Pessoal, eu quero partilhar. Amém. Para um tempo. Pessoal, eu quero partilhar.